Olá, e aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre investimento em startup. Então, o empreendedor tem uma ideia, faz um plano de negócios e busca um investidor para essa empresa. Até aí tudo ótimo. Mas como é que esse empréstimo deve ser pago depois da implantação do negócio, hein? O investimento é pago com o crescimento e a valorização da startup. Não, 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 não. Não é o empréstimo. O risco fica, sim, por conta do investidor. E se por acaso a empresa falir? O dinheiro do investidor é perdido também, que fique bem claro. Portanto, os riscos é que o retorno que os investidores buscam gire em torno de 5 a 10 vezes o valor investido. É em um período curto de tempo, viu? Normalmente de 4 a 6 anos. Olha, para você ter uma ideia desse risco que eu estou falando, em média, mesmo com um trabalho muito bem estudado, para avaliar e selecionar empresas para investir, de cada 10 negócios, 5 não vão dar em absolutamente nada. Em apenas 10% dos casos, o retorno é mesmo muito acima da média. Bom, entendido isso, se você tem mesmo uma ideia, saiba que vai ter que trabalhar duro, viu? Para gerar um interesse muito grande no seu negócio, para que alguém coloque o próprio dinheiro, literalmente, em jogo. Após o investimento, o investidor quer, claro, participação na empresa. Como base, uma porcentagem interessante seria de 15 a 25% de participação do investidor no negócio, como sócio minoritário. É importante saber também que o dinheiro investido na empresa não significa quanto ele vai ter da empresa, e sim o quanto que ele avalia que a empresa precisa para dar um próximo passo de desenvolvimento. Se você gostou dessa dica, curta o vídeo. Se quiser mais informações sobre administração e negócios, inscreva-se aqui no nosso canal. Até a próxima, tchau!